Se eu te perguntar assim, qual cuidado você está tomando com o seu cavalo hoje, você sabe bem falar? Eu sou o Marquinho Muladeira, especialista em ajudar amantes do cavalo, seja você o proprietário, o treinador, o usuário do cavalo, a ter um cavalo bom para o passeio, a ter um cavalo bom para a lida diária. Se você ainda não me segue, dá um toque na tela aí e segue meu canal. Eu lhe garanto que um cavalo no pasto, ele sabe muito bem o que ele precisa hoje. Muita água fresca e sombra. E o seu cavalo da cocheira, como ele está sendo tratado, né? Está uma cocheira legal, uma cocheira grande, água fresca, uma cocheira arejada? Por que eu preciso de tudo isso, Marquinha? Pode estar se perguntando isso, meu cavalo está bem, está lá dentro, tá? Mas lembra que a gente está com calor muito grande esses dias e automaticamente o seu cavalo está urinando na cocheira. E a urina dele está sendo evaporada, ou seja, né? Ele está inalando ureia. Ele está inalando aquele cheiro forte de urina que é pura ureia, tá? Automaticamente você pode ter uma complicação aí na parte pulmonar do seu cavalo. Então o que eu aconselho que você faça esse dia quente? Mantenha o seu cavalo durante o dia solto num piquete com sombra e água fresca. Compartilha esse vídeo com quem precisa saber disso.